Publicação de anúncios em sítios Todos os leveiros são para Allah. Não há nada de errado em criar um sede para publicar anúncios. Disseram que esses anúncios sigam as aretes islâmicas, o que significa que eles não vivem com ter imandes de mulheres ou místicas e não provaram a compra de índices haram e os sítios com álcool, porco ou outras coisas haram. E também não provocam transações bancárias pensadas em Liba, os sítios com formas corruptas de turismo ou outras coisas duvidadas. Você deve se lembrar que esta encarregado, no trabalho que faz, de português a moral, riqueza é o nar dos muslimanos. Então, se você se lembrar e que Allah está do sede, está-te obrevando nos anúncios que publicar, então, tere compreendo a confiança, mas se você ficar aqui e ajudar e espalhar o que é haram e comporrer a sociedade, Então, tere sido negligente e imporente, e tere treino esta confiança. Allah, glorificado e exalhado, seja, diz, interpretação do significado. Você que credes, não atrações e Allah, e o macinheiro, nem atrações e os depósitos, que você, que vos são confinados, encantos também. Ele é um tal. E Allah sabe mesmo. Muito obrigado. Obrigado.